Joel, como que você enxerga tanto poder na mão do Lira se sair uma presidência neutra ou, chamando de outro nome, um presidente do Arthur Lira? Pois é, bom... Neutro, né? Eu acho que o primeiro, o ponto de partida pra mim é ter na presidência de uma CPI que tá investigando uma tentativa de golpe de Estado, não pode ter um deputado que basicamente conclamou o golpe de Estado dias antes, né? Isso é desmoralização total. Que chamou, incitou pessoas a irem lá pra Brasília no dia 8 e ainda depois fez troça com a foto da porta do Alexandre de Moraes ali. Então, pra mim, esse é o ponto zero. Assim, abaixo, não dá pra ser nada mais baixo do que isso. Mas ele que pediu a CPI, só tô fazendo papel do advogado de diabo por você. Porque era uma intentona dos bolsonaristas... Olha como é o Brasil. Era uma intentona dos bolsonaristas pra alimentar teorias da conspiração. E agora que ficou inevitável a CPI, acho que o governo resolveu mergulhar também. Mas o segundo ponto, não seria tão baixo, mas seria ruim também ser um nome do governo, do PT, na presidência da CPI. Afinal de contas, o governo vai estar sob a investigação ali também. Quais as omissões se o governo fez? Ou até pras teses mais conspiratórias, elas vão estar presentes ali, pode ter certeza. E pra que mesmo elas recebam tratamento justo, não é pra estar alguém do governo ali. Então, nesse ponto, ter alguém ligado ao Arthur Lira, que não contemple 100% nenhum dos lados, eu não acho que é o pior dos mundos, não. Eu acho que pode ser uma saída muito mais razoável do que a saída dos dois extremos. Embora eu repita, eu sei que essa CPI, a ideia dela veio originalmente ligadas a pessoas que defenderam o golpe de Estado, mas depois que defenderam e viu que deu ruim, resolveram fingir que não, na verdade, as teses são as mais malucas, né? Tinha infiltrados lá dentro. Hoje eu vi gente falando que tinha alguém com a bandeira do MST lá no meio, não era, era a bandeira do Rio Grande do Sul, não tinha nada a ver. Agora tem gente, deputados federais, hein? Falando que a presença de um fotojornalista ali, de alguma maneira, também levantaria suspeitas seríssimas. Isso é grave, era um jornalista fazendo o trabalho dele ali dentro, estão demonizando a categoria do jornalismo só para alimentar teorias dos golpistas também. Então, uma CPMI que foi criada sob esse manto e sob esse espectro, agora que chegaram esses vídeos como uma verdadeira bomba, está tudo no ar a discussão, ninguém está entendendo nada, ela se fez quase que obrigatória. Entendo que foi uma saída do governo também, portanto, tentar entrar nessa CPMI, mas não é bom que nem o governo e nem essa oposição golpista tenha a presidência. Tchau, tchau.